Olá! Começa agora o Estúdio Rock, o seu programa musical da TV Unifra. E hoje a gente faz um programa especial, vamos falar de Raimundos e da festa Rock no Osso. Temos também o Histórias do Rock com o Jeff, mas antes vamos às nossas notícias. A banda alemã de black metal, Grafenstein, está retornando ao Brasil em outubro, divulgando seu novo álbum, School Baptism, que será lançado em 12 de novembro. Os caras vêm ao país para uma série de shows. Aqui no estado, o show vai acontecer em Ijuí, no dia 16 de outubro. O terceiro disco solo de Tarja Turunen, ex-vocalista do Nightwish, ganhou uma edição especial. O CD agora vem acompanhado de camiseta, pôster autografado e um compacto de 7 polegadas em vinil. O álbum duplo conta com a participação de Joey Satriani e membros de bandas como Living Color e Five Finger Death Punch. E nessa sexta, vai rolar no bar The Groove Music Hall, a segunda edição da festa Rock no Osso. Quem vai garantir a festa da galera são as bandas Funky Monkeys e Fúria. Os ingressos antecipados, com o nome na lista, estão a R$ 5,00 e a R$ 7,00 na hora. Mais informações, é só procurar o perfil da festa no Orkut. E agora que está todo mundo bem informado, vamos conferir um som da banda Fúria, uma das atrações da Rock no Osso, e que já esteve aqui no programa. O Estúdio Rock vai para um breve intervalo, mas já volta. E aí E aí O Estúdio Rock vai para um breve intervalo, mas já volta. E aí E aí É a sua coragem Coragem Pode fechar dos valores investidos Por ambos trocados valem só com satisfício Chora de verre, bate pra cima sim Já se eu sair vou lutar a Deus E eu me supero, sempre que eu quero Vou atrás, eu sou meu cristão Eu fui louco, me faço de louco Você me sabe, então fale pior Eu me supero, sempre que eu quero Eu vou atrás, eu sou meu redor Eu fui fofo, mas eu tenho louco Você me sabe, então fale pior É a sua coragem Esperando por um milagre A vida que não volte são a necessidade Por um milagre É a sua coragem É a sua coragem A ordem é judicial Vá lá E morra em sua direção A ordem é judicial, tá lá, uma centena de barracos no chão Todos pelas foram filósoas Todos pelas foram filósoas Quando eu sou perfeita, me prendo a porta, a dor me enrola Eu tenho a proportion, me alimenta a ritual e agora Eu tenho o ju proceeds, eu quero morrer na saysou que eu intellector Isso é muito bom, caro de algodão Eles lembram que eu fales mal Eu tenho o juiz de mir typing, eu quero morrer na saysou que euquis og 뜨 Eu tenho o juiz de me Illinois Um juiz dramático Tchau. 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 De volta com o Estúdio Rock, agora é a vez do Jeff. Conta aí mais uma história do rock pra gente, Jeff. Olá, turma serelep do Estúdio Rock. Hoje nós vamos conferir a segunda parte da história dos Raimundos. Na semana passada, vimos como a banda atingiu um considerável sucesso com os dois primeiros discos. Agora continuando, vamos descobrir um pouco mais sobre essa incrível banda. Após o disco Lavô Tá Novo, a banda gravou um disco mais sério, chamado Lapadas do Povo. O disco não agradou justamente por causa da temática mais séria, mesmo tendo boas composições, como a música Andar na Pedra. Depois disso, veio o lançamento que gravou definitivamente o nome Raimundos na cena musical brasileira. O disco Só No 4Eves. Bem como diria o nosso saudoso Mussunzis. Alçou a banda ao patamar de estrelas do rock nacional. A volta de composições pesadas e com uma pitada de humor safadinho levou a banda aos primeiros lugares das paradas de sucesso e ainda redeu um disco duplo ao vivo. O fato curioso sobre esse disco é que antes de ser lançado, uma tiragem foi roubada. Os criminosos foram presos e confessaram que roubaram os discos por pensarem que se tratavam de uma banda de pagode, já que a capa mostrava os integrantes trajados no melhor estilo pagodeiro de ser. Após isso, o avião que fez a banda decolar lentamente começou a descer. O vocalista Rodolfo saiu da banda e virou religioso. O baterista Fred também começou outros projetos paralelos. O baixista Canis também havia abandonado o grupo, mas voltou tempos depois. O fato é que hoje o grupo continua lançando discos, mas nem de longe esses discos lembram o grupo que tanto fez sucesso no início dos anos 2000. E é isso aí amiguinhos, essa foi mais uma História do Rock. E é isso aí amiguinhos, essa foi mais uma História do Rock.